A nova lei de improbidade administrativa acolheu a previsão da aplicabilidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Nesse sentido, entendemos que acolheu o nosso conceito de sanção administrativa, que defendemos inicialmente em 1999, na Revista de Administração Pública, número 149, na Espanha. Na ocasião, sustentamos que a sanção administrativa não deveria ter no polo sancionador apenas à administração pública, mas também ao Poder Judiciário. Esse foi um conceito que rompeu o paradigma clássico da doutrina administrativista brasileira. Pela primeira vez, sustentamos a ruptura com o conceito tradicional de um direito administrativo estatutário, para trazer a baila um direito administrativo substantivo, que prescindia da presença formal da administração pública no polo sancionador. Nesse contexto, a Comissão de Juristas acolheu o nosso conceito de sanção administrativa para trazer o regime jurídico do direito administrativo sancionador para as ações de improbidade administrativa.